Cara, chega, cala a boca! Eu já tô cansado de ouvir as suas briguinhas, seus inferninhos, eu tô cansado! A verdade é que eu tô exausto de você, essa é a verdade! Ai, cai na real, vê se você se põe no seu lugar! Para de me tratar como você trata os empregados da casa do seu pai, para de ser mimadinha! Você trata eles que nem cachorro, eu sou a porra do seu namorado! Ou melhor eu era. Eu não quero mais. Acabou. E só mais um conselho. De quem quer te ver bem, vê se cresce, amadurece. Porque se você continuar assim, vai ficar sozinha e infeliz. Que nem sua mãe. E aí E aí E aí